Amar Júnior 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 E ela não quer que apareça Astea-stea, o sã te vada Sã-ţi spagã inima piatra Sã te ajunga vorba mea Não te ar mai iubi ca mine Nimê-n toda a vida ta Astea-stea, o sã te vada Sã-ţi spagã inima piatra Sã te ajunga vorba mea Não te ar mai iubi ca mine Nimê-n toda a vida ta Astea-stea, o sã te vada Sã-ţi spagã inima piatra Sã te ajunga vorba mea Não te ar mai iubi ca mine Nimê-n toda a vida ta